Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou fazer um tapete diferente para vocês. Esse tapete meus amores eu nunca fiz, vou fazer agora de um jeito diferente e vai ficar um tapete bem legal, vai ficar bem bonito, tá bom? Então ó, quer ver como é que vai ficar esse tapete? Então vem comigo para o vídeo. Meus amores, olha só, eu tenho aqui essas laicras, tá? Olha aqui ó, tenho essa laicra aqui ó, bem bonita a cor dela, não é? Então, eu cortei com 6 cm de largura, eu tenho aqui também essa branca, olha aqui esses pedaços brancos, também cortei com 6 cm de largura. Tenho esse aqui que é o preto, também cortado com 6 cm de largura e tenho esse aqui que é o roxo, olha. Tá vendo meus amores? Tudo já cortadinho para me fazer um tapete de preguinhas. Vou tirar daqui, porque eu vou mostrar para vocês agora um outro tapete que eu já tenho pronto, que é esse tapete aqui. Olha só meus amores, esse tapete aqui, eu fiz ele, eu já tenho ele aqui no canal, como eu fiz ele, tá? Olha aí, é um tapete bem bonito, ó, lindo ele, não é? Então, olha como é que ele está atrás. A minha base foi essa aqui, eu tenho ele aqui no canal, depois vocês dão uma olhadinha, para ver com calma que vocês vão ver. Então meus amores, aqui está um lado do tapete. Então, eu pensei, eu vou fazer um tapete duplo para as amigas, como? Eu vou pegar um tapete que eu já tenho pronto, então eu optei por esse aqui, tá? E vou trabalhar do outro lado. Olha, vai ficar um tapete duplo. Eu vou trabalhar desse lado aqui, fazendo um tapete de preguinha. Mas, quando eu virar o outro lado, eu vou ter um outro tapete, ou seja, eu vou ter dois em um, entendeu? Então, vou começar fazendo aqui o meu tapete. Eu vou começar costurando aqui o roxo. Olha, vai ficar um tapete bem bonito, meus amores. Coloco aqui, ó, a metade das minhas tiras para fora da minha base e a outra metade para dentro da minha base. E aqui eu vou começar a costurar. Presta bem atenção, meus amores, para vocês verem como vai ficar esse tapete. A minha medida desse tapete é 45 de largura por 55 de comprimento. E essa base aqui que eu estou usando é tricoline. Eram os pedaços que eu tinha, eu emendei e fiz a minha base. Ó, costurei aqui um pedaço. Aí eu venho e pego o outro pedaço aqui, ó. Dobro mais ou menos um dedo assim para dentro, ó. E vou costurando. Olha só, para vocês verem como é fácil e rápido. E depois de pronto, esse tapete simplesmente vai ficar uma belezura muito bonito. Ó, já usei um pouquinho do roxo, agora eu vou usar o preto. Se você quiser fazer ele de uma cor só, pode fazer de uma cor só. Mas eu optei por fazer ele assim. Porque eu acho também que vai ficar bem bonito, olha. Então, é assim, ó. Terminei, dobro uma ponta assim para dentro, levanto a sapatilha e venho e começo, ó. Vou fazendo aqui umas freguinhas e vai ficar muito bonito. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Olha só, hein. Olha como é que vai mudando a coisa. Olha isso. Aí quando eu virar o outro lado, ao invés de eu ter... Ao invés de eu ter uma base, que é o forro. Não, eu tenho é o quê? Porque eu tenho simplesmente o outro tapete. Tá, meus amores? Olha, agora eu venho aqui, ó. Com esse coral. Olha só que coisa linda tá ficando. Muito bonito. Meus amores, quero pedir para você aí que ainda não é inscrito no canal. Tá chegando agora, não conhece. Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Tá bom, meus amores? Olha aí. Olha como tá ficando bem legal. Bem bonito. Muito bonito vai ficar esse tapete. E essas cores aqui também, hein. Essas cores aqui é bem bonito, né. Ó, vou usar o branco aqui de novo. Muito rápido de fazer esse tapetinho. Muito rápido mesmo. Olha só. Aqui é a minha curvinha. Olha como vai ficar lindo, meus amores. Pegar esse coral aqui novamente. Aqui. Olha só que já já eu tô chegando ali onde eu acabei de começar, hein. Ó, agora eu venho com o branco. Ó. Ó. Aqui, mais uma do branco. Ó, já tô chegando aqui. Aonde eu comecei. Agora eu venho preto. Ó, e quando eu chego aqui, onde eu comecei, eu dobro a ponta pra dentro. Ó, vou arrematar. Olha só como é que já tá ficando bonito, hein. Olha isso. Aí eu venho um pouquinho aqui pra dentro do tapete, da minha base. E eu vou começar a costurar novamente já em cima dessa preguinha que eu acabei de fazer agora, tá? Ó. Vou botar o roxinho aqui, porque depois eu coloco outra cor depois que passar aqui do meu coral. Senão as cores vão ficar muito próximas uma da outra. Ó. Ó. Aqui eu já vou jogar o preto. Tá vendo, meus amores? Que coisa linda tá ficando esse tapete. Olha isso, hein. Olha isso. E você ainda tem o tapete lá embaixo. Depois desse pronto, quando você vira, você vê que você ainda tem um lá embaixo. Não é? Ó. Tá vendo como é que você pode aproveitar os seus tapetinhos? Então, você pode aproveitar tudo. Os seus paninhos, os seus retalhos. Dá pra aproveitar tudo, meus amores. Olha só. Olha, esse cor de abóbora aqui, ele simplesmente tá lindo. Esse cor de abóbora aqui, com mais esse roxo, tá muito bonito. Ó que coisa linda. E aí, meus amores? Já se inscreveu no canal? Hã? Ainda dá tempo, hein. Se inscreve aí no canal, meus amores. Deixa seu like, ativa aí o sininho. Pra ajudar aqui, amiga. Olha isso aí. Ó que belezura. Vou jogar mais um pretinho aqui. Ó. Vou jogar mais um preto. Preto também. Tá bem bonito. Não é? Agora, eu venho com o branquinho. Depois que for tampando mais, esse meio aqui, é que dá pra ver melhor como ele está ficando. Por enquanto, ainda não tá dando pra ver assim muito bem, por conta do forro do meio. Porque esse forro do meio, ele é listrado. Então, por causa dele, não tá dando pra ver perfeitamente como está ficando esse tapete. Mas, conforme vai fazendo, vai tampando aqui esse forro. Então, vai aparecendo melhor. Vai ficando melhor e mais bonito. Tapetezinho de retalho. É um tapete duplo. Ó. Que coisa linda. Vou jogar aqui mais um coral. O coral tá muito lindo. Tá maravilhoso esse coral. Ó. Já cheguei onde eu comecei. Vou arrematar. Fazer a mesma coisa, ó. E vem aqui, ó. Trago aqui pra pontinha. E vou fazer outra carreira. Esse tapete duplo. Tapete de retalho. Vou jogar o branco. Ainda mais um branquinho. Tá vendo como tá ficando lindo, meus amores? Tá vendo? Olha que belezura. Olha que belezura. Só não faz tapete quem não quer fazer tapete. Só mesmo quem não quer. Tá? Olha como é que tá ficando bem bonito isso aí. Peguei aqui mais um pouco do preto. Mais um do pretinho. Agora eu venho com o branco. Esse pedacinho. Esse pedacinho aqui do branco já tá menorzinho. Tá bem pequenininho. Mas mesmo assim, dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Agora eu jogo o coral novamente. E aí, ó. 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 Agora eu vou jogar o preto O bom de trabalhar com o tapete de detalhe É que a gente brinca com as cores, né? Vai brincando com as cores A não ser como o cliente Ele te pede Ah, eu quero um tapete Só em Com duas cores Ou com três cores Ou somente com uma cor só E escolhe a cor que quer Aí é diferente Mas Fora isso Você coloca a cor que você quer Você usa a cor que você quer Então o bom de trabalhar com o detalhe é esse Vou fechar esse pedaço aqui só cobrão Na ilha aqui só cobrão Dobro aqui minha pontinha pra dentro Remato Olha isso Olha como tá ficando bem bonito Esse tapete simplesmente Dá uma belezura Olha isso Olha isso meus amores Não sai não Fica aí comigo, hein Pra você ver como é que vai ficar esse tapetinho aí No finalzinho do vídeo Fica comigo Pra você ver como vai ficar esse tapete duplo Vou jogar mais um coral aqui Fica comigo Fica aqui Fica com mais um olhar Fica com mais um 대rum Fica com mais um lado Fica com mais um negócio Agora eu vou para o roxo novamente. Não posso esquecer do roxo, né? O roxo está muito bonito. Está lindo, lindo ele. E agora eu venho para o branco. Vou continuar no branco. Vou botar aqui mais um pedacinho do branco. E agora novamente eu volto para o roxo. Agora eu vou pegar o preto. E agora eu vou pegar o preto. E agora eu vou pegar o preto. E agora eu vou pegar o preto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só fazer esse pedacinho aqui Ó Levanto minha sapatilha E vou fazer a mesma coisa aqui Tá? Ó Primeiro eu vou arrematar Pronto Arrematei Vou fazer umas treguinhas aqui Devagarzinho Para não quebrar a agulha Tá? Porque aqui no meiozinho é onde sobra tudo, então, fica assim um pouquinho altinho, tá bom? Então, ó, faz assim, corto aqui embaixo o pedaço, ó, cortei. Aí vem aqui, ó, vou arrematar aqui embaixo também na minha pontinha, pra não desmanchar a minha costura e tapete pronto. Agora eu vou mostrar pra você como ficou essa belezura, olha só que coisa linda, olha que coisa linda de tapete, meus amores, olha isso. Olha que coisa linda, lindo, lindo, lindo esse tapete ficou, muito bonito, eu amei esse tapete, amei, amei, amei. Agora como é um tapete duplo, vou mostrar pra você o outro lado, olha isso, o outro lado do nosso tapete, olha só. Olha, meus amores, olha isso, aquele tapetinho lá, ó, do começo que eu mostrei a vocês, ó. Só que a linha de baixo não tem como ficar na mesma cor, tá? Por quê? Porque uma parte do tapete é vermelho, a outra parte é verde, né, a outra é amarela, então não tem como. Mas eu procuro usar uma linha clara, né, porque a linha clara ela vai combinar com qualquer cor, tá bom? Então olha só, olha que coisa linda, aí você olha de um lado, tem esse tapete, aí você olha o outro lado, tem outro tapete. Olha que coisa linda, gente, eu amei esse tapete, simplesmente fiquei apaixonada. E olha isso aqui, você não vê, você não vê a base, tá? Que é o forro do outro tapete que já estava pronto. Então, meus amores, é isso aí, ó, tapetinho pronto, um tapetinho duplo pra vocês. Olha que coisa linda, que belezura. Um beijo no coração de cada uma de vocês, tá? Olha, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau.